Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Guilherme Trazendo mais um vídeo aqui Eu estou aqui com o meu irmão Fala aí pro Pedro Ou com uma pessoa de parede Que é com o meu irmão, fala oi Oi Então é Vai sair só esse vídeo hoje Faz dia também que me traz Estou gravando o celular Que é o único jeito Eu vou voltar com o canal Trazer vídeo Vou trazer Minecraft Só quando Voltar a fazer vídeo Quando eu tiver um computador Tudo bem Esse vídeo aqui vai ser Só pra mostrar pra vocês Falar mesmo que eu vou trazer Minecraft pra celular Tá ficando chato já Que não dá pra instalar a morte Fica chato Mas talvez Um braço assim aqui Nossa amiga Não consigo olhar na câmera A câmera é aqui ó A câmera é aqui E eu olho pra cá Ok Tudo bom Esse foi o vídeo Não foi Tudo bom É só mesmo Só pra me falar Eram os avisos aí mesmo Então Esse foi o vídeo Não esqueça aí de avaliar Deixa o seu like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tchau 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 Tchau